Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes ao Histórias Reais, um programa de entrevistas sobre narrativas jornalísticas e documentais. A cada semana temos uma convidada ou um convidado para falar sobre alguma grande reportagem ou um relato biográfico, seja em livro, podcast ou em qualquer outro formato. Meu nome é Fábio Cipriano e eu sou professor da PUC de São Paulo. Olá, eu sou o Diogo de Holanda, professor da PUC de São Paulo também, e hoje temos a honra de receber a filósofa, a escritora, a ativista e professora da PUC, Djamila Ribeiro, que vai conversar com a gente sobre esse livro belíssimo chamado Cartas para a Minha Vó, um livro de memórias feito, estruturado sob a forma de cartas para a vó Antônia, da Djamila. Djamila, muito bem-vinda, prazer. Prazer todo meu, Diogo, Fábio, de conversar aqui com vocês hoje, ainda mais sobre esse livro que é tão um livro afetuoso, eu diria, pra mim. Muito bom ter você aqui com a gente, Djamila. A nossa primeira pergunta sempre é um pouco parecida, porque a gente quer saber o que te levou a fazer o livro, né? Então eu acho que podemos começar por aí, você contando por que você escreveu Cartas para a Minha Vó. Eu costumo responder, Fábio, que esse livro ali meio que se impôs a mim, né? Quando o meu editor me chamou para conversar, para escrever um livro, ele queria mais que eu escrevesse algo no sentido de como criar filhos, no sentido do pequeno manual de racista, mais ou menos nesse modelo. E eu lembro que eu fiquei um pouco pensando sobre se eu queria ou não escrever nesses moldes, mas um belo dia eu sentei para escrever e aí saíram 32 páginas do que seria o Cartas para a Minha Vó. Eu comecei a escrever a partir da minha experiência, então eu costumo dizer que é um livro, eu acho que ele já estava ali esperando para ser escrito. Eu acho que vem num momento muito da minha maturidade, de acho que de me permitir também contar essas histórias a partir desse lugar, porque eu tinha muitos cadernos de anotações já ao longo da minha vida, era algo que eu fazia, que era um hábito que eu herdei do meu pai. Então eu acho que foi um momento muito interessante, assim, de esse livro sentar, escrever, esse livro fluir, mandar para o meu editor, ele adorar e eu continuar escrevendo. Eu acho que estava na hora de, talvez, essas histórias já estavam ali um pouco querendo ser contadas, assim, né? Então ele não deixa de falar, né, sobre maternidade, né, em colocar o diálogo entre a minha mãe, a avó, eu e minha filha, tem ali, passa por isso, mas é mais do que isso, né? Acho que é um livro também de celebração do feminino, de um feminino que eu fui um pouco educada para me afastar dele, eu fui muito educada no sentido, sobretudo pelo meu pai, né, de, claro, trabalhar, ser independente, isso é ótimo, mas eu tinha muito um olhar de, ai, nunca vou ser como minha mãe, né, eu tinha um olhar muito de até desprezar esse lugar. Eu acho que esse livro, ele vem no momento também, eu como mãe, de repensar várias coisas da minha vida e entender esse lugar do cuidado como um lugar fundamental também e celebrar esse lugar. Djamila, mas nesses cadernos seus, você já tinha, assim, uma, o suficiente, ou eles tinham já uma amplitude, assim, que cobriam diferentes etapas da sua vida, ou foram só, assim, um ponto de partida para esse projeto? É, na verdade, ele, não, sim e não, né, porque eu, quando eu comecei a escrever o livro, eu não tinha ainda a consultar, essas 32 páginas eu saí escrevendo, e aí eu me lembrei que eu tinha esses cadernos, e foi interessante olhar e relembrar vários momentos da minha vida e utilizar essas anotações ali, então acho que eles são parte, né, bem parte desse, não é o todo, com certeza, mas complemento e me fizeram lembrar de muitos episódios que, se eu não tivesse consultado, eu não ia lembrar, por exemplo, a questão do luto, em relação ao meu pai, o período do hospital, eram coisas que eu tinha escrito em cadernos, momentos, por exemplo, da época da faculdade, quando eu passei na faculdade, eram coisas que eu tinha escrito também, coisas da minha adolescência, interessante que eu não tinha, não eram diários, né, porque quando eu era adolescente eu tive um diário, meu irmão leu uma vez, né, contou para minha mãe, eu levei uma sua, então não tinha diário, eu tinha, eu escrevia, e às vezes não necessariamente eu colocava tantos detalhes, eu colocava coisas que só eu saberia o que significava, e muitas coisas eu olhei, relembrei, falei, nossa, eu já era assim, outras eu olhei e falei, nossa, como eu mudei, foi interessante visitar essas anotações, até para, enfim, compreendê-las, né, no sentido de elaborar muitas dessas memórias que eu tive, mas eles foram importantes porque me lembrou de muitas coisas que, se eu não consultasse, realmente, talvez eu não me lembrasse. Ô, Jamila, a Conceição Evaristo, ela chama de escrevivência, né, um pouco esse estilo de você estar contando sobre a sua história e refletindo, enfim, que eu acho que o livro tem esse mérito de a gente entra dentro da sua vida e entende a sua luta, o seu pensamento, o seu raciocínio, através de questões biográficas. E eu estranhei muito que, em um dos textos que saíram nos jornais, eles diziam que, ah, esse livro não vai estar nas prateleiras acadêmicas, como se esse tipo de relato, ele não é também acadêmico. Você concorda com isso? É, né, essa é uma visão um tanto que a gente refuta, né, a partir do lugar do feminismo negro, né, muitas feministas negras escreveram livros a partir das suas histórias, né, trazendo a escrita de si como importante. A própria Simone de Beauvoir fez isso, muitos autores europeus fizeram isso. Mas aí fica num lugar, né, de que isso, de colocar a experiência, né, num lugar talvez menor, de criar hierarquias, como se as nossas histórias também não trouxessem saberes, não fossem saberes, né. Eu discordo dessa visão, acho que saber, até pensando a partir de Linda Alcoff, de tantas autoras, a própria Lélia Gonzalez, o que é essa epistemologia messe que dá conta de todas as outras, o que é negar a experiência. Então, é um lugar muito eurocêntrico, né, de enxergar conhecimento. E a gente parte de um outro lugar, né, não que a gente não considere o saber acadêmico. Somos acadêmicas, sabemos como temos que operar dentro desse espaço, porque tem as suas regras, mas a gente também está aí para questionar essas regras e trazer outros olhares, outras geografias da razão. A gente parte também da experiência das próprias religiões de matriz africana, quanto de conhecimento que é passado através da oralidade, é muito próprio das tradições africanas e afro-brasileiras, a oralidade, né, e a gente entende isso também como saberes, griosos mais eros que contam as histórias, e a gente acaba aprendendo sobre determinada cultura a partir dessas histórias. Então, acho que é necessário confrontar essa visão eurocêntrica de mundo, porque ela deixa de abarcar uma série de outras experiências do conhecimento. Dijamila, e por que sua avó, assim? Claro que é uma pergunta, assim, que quem lê o livro, né, logo reconhece, descobre, né, entende, mas queria que você falasse um pouquinho, né, assim, por que as cartas, a avó Antônia, precisamente? É, acho que era necessário para mim fazer esse retorno, escrever para quem veio antes, né, a gente, como no Brasil, né, muitos espaços de memória foram eliminados, né, um país que apaga, invisibiliza as memórias negras, o retorno é importante para a gente discutir ancestralidade, eu sou uma mulher do candomblé, criada na religião do candomblé, isso para a gente é muito importante, até para a gente poder se entender, né, muitas autoras escreveram cartas para filha, né, livros, cartas para minha filha, como a mãe Angelou, Teresa Cade, que escreveu cartas para minha mãe, para mim era importante escrever para minha avó, inclusive para que eu pudesse me entender, né, e reconstruir muitos lugares que foram apagados e invisibilizados, e para minha avó também, porque minha avó era esse lugar do afeto, esse lugar do amor incondicional, a minha avó, né, eu falo, ela é essa, como o sátrio na náusea, né, era aquela Billy Holiday que me livrava da náusea, minha avó sempre foi esse espaço de conforto, de uma mulher que como mãe foi muito brava, mas como avó era aquela que fazia doce de abóbora no domingo, que fazia, enfim, que protegia a gente, que benzia, que tinha a maior paciência do mundo, então a minha avó é esse lugar para mim de colo, de carinho, de afago, e contar para ela, acho que é importante por isso, para fazer esse retorno também, para mim entender, elaborar muitas coisas em relação à minha mãe, à minha experiência com a minha mãe, mas também, sobretudo, porque foi essa figura central, guardiã de muitos saberes na minha família, esse lugar é muito feminino, na minha família, não só na minha família, nas religiões afro-brasileiras em geral, mas na minha família é muito esse lugar do feminino, dessas guardiãs, do cuidado espiritual também, do cuidado emocional, dessas mulheres muito sábias, mas que não tiveram oportunidade de estudar, minha avó era analfabeta, mas ninguém passava a perna nela, por exemplo, sabia contar com ninguém, ia no mercado, sabia se dessem o troco errado para ela, então, que me traz também muito desses saberes que as pessoas refutam, meu pai foi essa figura importante, que sempre me incentivou a estudar, colocou no xadrez, colocou no inglês, isso é muito importante, mas é aquela que ensinou a gente de reconhecer o que é um boldo, o que é um alecrim, por que serve chá de boldo, aquela que ensinou a gente a andar de cabeça erguida, que ensinou a gente o cuidado do espiritual, aquela que era esse lugar do afeto, então, tudo isso também me compõe, e escrever para ela, eu acho que é uma maneira de celebrar esse lugar, de novo, de celebrar esse lugar do cuidado, esse lugar que é tão muitas vezes invisibilizado, de uma sociedade que depende do cuidado para funcionar e invisibiliza, mas também de celebração dessa ancestralidade, que é tão importante para a gente como mulheres negras. O Djamila, você se tornou, nos últimos anos, uma das grandes representantes da luta antirracista, uma referência saudada nas redes sociais, quase um mito, digamos assim, e eu acho que a sua biografia, quer dizer, o livro Cartas para a Minha Avó, que é praticamente uma biografia, ela revela um lado, sei lá, da criança que gostava do show da Xuxa, como que a Djamila, essa figura, gostava do show da Xuxa, e eu fico achando muito interessante essa sua coragem de revelar todos esses aspectos complexos e múltiplos que todos nós humanos temos. Queria falar se você se sentiu, como você se sentiu tão segura, assim, para revelar essas questões que eventualmente poderiam até reverberar contra você. Olha, a Djamila gostava do show da Xuxa? Eu acho que faz parte desse lugar de humanização. Nós, como mulheres negras, nós somos muito desumanizadas, desumanizadas pelos próprios processos de opressão históricos, e, por um outro lado, desumanizadas também num lugar, quando a gente é ativista, de guerreira, das mulheres que dão conta de tudo. Então, a gente fica muito num lugar ou de submissão, ou de um endeusamento que só nos violenta. E eu acho que é importante mostrar que nós somos pessoas, com todo o contraditório que tem em ser humana, com todas as questões, com todas as nossas vulnerabilidades, e se mostrar vulnerável, se mostrar incoerente, é tão importante, porque quebra também com certos lugares que as pessoas nos colocam, e a gente nos coloca, e a gente não tem poder para isso. As pessoas, às vezes, vão imaginar uma série de coisas sobre a gente que não necessariamente correspondem à verdade. Então, acho que é importante a gente ter o controle da nossa narrativa, da história que a gente conta, de quem a gente verdadeiramente é. Porque eu não tenho controle nenhum sobre esses lugares que as pessoas me colocam. Então, acho que nos humanizar é muito importante, até para retirar esses mitos, esses espantalhos, muitas vezes, que criam em torno de nós, e que nós somos pessoas, como outras quaisquer, que também foram influenciadas por essa sociedade, e que tiveram suas dores, as suas dúvidas, próprias da condição humana. Eu acho que é um lugar mesmo de nos humanizar mesmo, de colocar a gente nesse lugar de como um outro ser humano qualquer, que muitas vezes a sociedade tem dificuldade em nos enxergar. Então, para mim, foi muito tranquilo escrever isso, porque às vezes até brinco, as pessoas às vezes me encontram, fazem umas ideias, ah, nossa, mas você é tão legal, achava que você era assim, que você era assado. E eu falo, gente, eu uso pantufa de tubarão em casa, sou mãe, sou uma pessoa. Então, acho que contar isso, eu queria ter o controle da minha história, para que também as pessoas, como diz Glória Zandua, sobre as histórias que inventam sobre nós, a gente que tem que contar nossas próprias histórias. Mas, sobretudo, isso, nesse lugar de humanização, que muitas vezes é negado para nós, como mulheres negras. Jamila, agora a memória, ela tem suas delícias, suas recompensas, mas também seus abismos, suas dores. O que foi mais difícil para você e também o mais gratificante nesse mergulho aí no passado? É, Diogo, foi muito difícil escrever esse livro. Foi um livro que me causou muitas dores. Eu achava que já tinha elaborado algumas e escrevendo, eu percebi que não. Em muitos momentos, eu precisei me afastar do livro, tanto que eu não cumpri o prazo de entrega, porque em muitos momentos, eu precisei me afastar, ficar um mês sem ler o livro, sem mexer, porque me causava ainda muitas dores. Eu chorei muito no processo de escrita desse livro, muitas vezes mesmo. Mas foi importante revisitar essas memórias, porque a gente precisa enfrentar esse passado. E eu acho que quando a gente enfrenta, depois a gente olha para esse passado também sem dores e sem nostalgia ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu celebro esse feminino, ao mesmo tempo que eu celebro muitas histórias, mas também eu não olho para o passado com olhos de nostalgia e também não olho para o passado com aquele peso das dores que eu tive que enfrentar. Então, ficar num lugar muito mais tranquilo. Então, acho que para mim foi importante elaborar tudo isso e por ser uma mulher de candomblé, a gente entende o quanto que é importante no sentido de também curar a nossa linhagem ancestral, no sentido da gente também não passar para frente outras coisas que não são... Que a gente realmente precisa refletir, de não passar para frente, o que a gente precisa manter, o que a gente não mantém, o que a gente tira. Isso para mim foi muito importante, ao mesmo tempo que eu olho para minha mãe e minha avó também sem olhares de julgamento, como eu já olhei muitas vezes quando era mais jovem, com raiva, como muitas vezes quando era mais jovem, não olho, mas também consigo observar com muito mais clareza aquilo que eu mantenho como mãe e aquilo que eu quero me afastar. Então, foi difícil, acho que são mergulhos muito dolorosos, mas ao mesmo tempo muito curativos, foi um processo também muito curativo para mim. Na sua história, você começou a fazer uma faculdade, a faculdade de jornalismo, quando você ainda não tinha filha, e depois você tem a sua filha e mesmo mãe super jovem, você resolve fazer filosofia e o livro aponta uma valorização da universidade. A gente está num momento de perseguição da ciência, de desmonte de programas importantes para apoio da universidade. Queria que você falasse também um pouco sobre a universidade na sua vida. Fábio, teve um papel fundamental, porque eu fui adolescente na década de 90, e para mim era muito triste, eu não via muita perspectiva. Por mais que eu tivesse sido criada para estudar, enfim, a educação, meu pai sempre valorizou isso, mas eu não via muita perspectiva, eu pensava, onde que eu vou estudar? E depois meus pais morrem, acontece, enfim, eu passo por um período um pouco de me afastar disso, tive que ir trabalhar para poder sobreviver. E quando surge esse campo de Downifesp, que eu estudei, ele é de 2007, sou da segunda turma, de 2008, parece que um mundo se abriu, quando eu descobri que tinha esse campus. Eu faço parte dessa geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação, políticas públicas que foram fundamentais para quebrar ciclos de exclusão. Essa pessoa, a primeira pessoa da minha família a ter acesso ao ensino superior. Então, as políticas públicas na área da educação, a expansão das universidades públicas, as políticas de ações afirmativas, elas foram fundamentais para as populações negras e pobres no Brasil, que tiveram acesso a um direito, que é o direito à educação superior. Então, a universidade, ela muda a vida, o acesso à universidade, ela pode significar outros tipos de oportunidades para aqueles que vêm depois da gente. Hoje, a minha filha tem uma outra, parte de um outro lugar, porque eu tive acesso à educação de qualidade, porque eu tive acesso ao ensino superior. Rompe mesmo com ciclos de exclusão. O ciclo do trabalho doméstico foi rompido na minha geração, porque a minha mãe foi doméstica, a minha avó, a minha bisavó, as anteriores a elas foram escravizadas. Então, tem um papel fundamental na quebra desses ciclos e também na valorização da ciência, de eu ter tive a oportunidade de fazer pesquisas na universidade pública, desde a graduação, de fazer iniciações científicas, de participar de congressos acadêmicos, de até fora do Brasil, com fomento, inclusive, à época, quando ainda a gente tinha essas agências de fomento valorizadas no Brasil. Enfim, a bolsa de mestrado também, eu só consegui fazer a mestrada porque eu tinha uma bolsa da FAPESP, então, hoje a gente está num momento muito duro, né, de desmonte dessas políticas, inclusive de fomento, de ataque à ciência, e isso ataca sobremaneira, né, esses, de forma geral, universidade, sem dúvida nenhuma, mas esses estudantes que vêm de lugares sociais mais vulneráveis, eles acabam não conseguindo permanecer dentro da universidade, né, a gente tem um Enem hoje, né, da forma como está sendo feita, com o menor número de alunos pobres e negros, por conta que não entenderam por que eles faltaram no ano passado, porque a gente está num momento de pandemia, então, você não se olha, né, para essas questões, precisando ampliar essas políticas, que, na verdade, precisavam ser ampliadas, né, e não cortadas, como está sendo, a gente passa por um, enfim, a gente acaba condenando aí mais gerações e gerações a ciclos e ciclos de exclusão, e realmente é um momento muito difícil, a universidade na minha vida foi um ponto fundamental, né, política pública na área da educação, não sou cotista, mas eu faço parte desse processo de expansão das universidades públicas, de um campus que foi criado em 2007 na periferia de Guarulhos, no bairro dos Pimentas, que foi super discriminado à época, porque dizia como é que vai ter um campus de humanas na periferia, uma série de tentativas de retirar aquele campus daquele bairro, que é o último bairro de Guarulhos, então foi, inclusive, um campus ali muito resistente, que teve os professores, muitas pessoas tiveram que existir para manter aquele campus naquele lugar que diziam que não fazia sentido ter um campus na periferia de Guarulhos, então a gente precisa muito lutar para a ampliação dessas políticas e pensar nos projetos políticos que nós estamos apoiando, porque isso vai significar retrocessos, ou a ampliação dessas políticas, a gente precisa pensar muito nisso. Djamila, tem uma escritora e crítica literária argentina, a Silvia Molloy, que tem um livro sobre autobiografias de escritores, então ela analisa algumas características de autobiografias de escritores, e um elemento que ela sempre aponta eu encontro também no seu livro, que são as cenas de leituras, sobretudo uma cena que marca ali esse encontro do futuro escritor com a literatura, com a escrita. O seu livro, essa questão da leitura aparece várias vezes, e uma das mais bonitas, a meu ver, é quando o seu pai, que era um grande incentivador, te dá um livro, eu queria até rapidamente ler, quando eu tinha oito anos, por causa das minhas excelentes notas, ele me presenteou com o livro As Novas Vestes do Rei, com a seguinte dedicatória, para minha filha Djamila, por seus merecimentos, do seu pai Joaquim. Feliz leitura. É muito bonito, muito tocante, esse amor do seu pai, e como ele te vinculou com a leitura e com a escrita, e depois também o que nos interessa aqui no jornalismo, ele era um colaborador de Djamila, se eu bem me lembro, ou ao menos um leitor de um jornal da comunidade negra, chamado Jor Negro, não é isso? Isso. Como é que era essa... Fala um pouquinho dessa relação do teu pai com a leitura, a importância dele na trajetória que você seguiu, inclusive agora dando aula nesse momento de jornalismo contra-hegemônico. Meu pai foi uma figura muito emblemática, porque ao mesmo tempo que ele era um ótimo pai, eu faço essa diferenciação no livro, ele não foi um bom marido, mas um bom pai, ele foi um bom pai. Meu pai sempre incentivou a leitura em casa, ele lia para a gente, eu tenho muitas memórias dele lendo para a gente, a gente em volta dele, ele lendo às meia e uma noite, por exemplo, ele comprando livros, eu fui uma leitora muito nova, com cinco, seis anos eu já lia por conta do incentivo dele. Meu pai foi um homem que não teve oportunidade do ensino formal, ele estudou até o que a gente chama do antigo ginásio, vamos dizer assim, sem indicadores de idade, até o antigo ginásio. Era um homem extremamente culto, tem uma grande diferença entre instrução e culto, de se cultivar mesmo, ele lia muito, ele tinha um instante no quarto dele com centenas de livros, então ele sempre foi essa figura de presentear com livros, de ler para a gente, eu tenho muita memória afetiva disso, de levar ao teatro, de ser um homem muito crítico, foi um dos fundadores do Partido Comunista em Santos, a gente tem memória de manifestações, e ele sempre envolvia a gente, não tinha opção, a gente às vezes queria ir à praia, não, vai ter manifestação, e a gente tinha que ir, vai ter reunião no sindicato, e vocês vão ter que ir, vocês vão ajudar lá a colocar os papéis no envelope para mandar para os sindicalistas, e a gente tinha que ir, essa é a parte chata, mas depois todo mundo ia para o Pastel Carioca, que é um bar muito tradicional lá do Centro de Santos, a gente ia só pensando depois em Pastel Carioca, mas ele era esse, ele foi essa pessoa muito, muito marcante na minha vida, na minha formação intelectual, eu brinco que meu pai me salvou da alienação, e que obrigava mesmo a gente a tirar boas de notas, não tinha conversa, obrigava a gente assistir Roda Viva com 9, 10 anos, a gente achava um saco, mas assistia, levava a gente ao teatro, fazia a gente levantar antes de começar a peça, quantos negros tem aqui? Só a gente, é por isso que tem que estudar, toda vez a gente fazia a mesma coisa, sabia quem eram os personagens, os nomes das ruas, sabe quem foi André Rebouca, explicava para a gente quem foi André Rebouca, então era muito culto, então meu pai, ele foi essa figura que moldou muito da minha formação intelectual, e muito desse meu lugar também, como uma mulher feminista, por mais contraditório que possa parecer, porque ele era um homem que falava, filha minha, tem que estudar, trabalhar, eu sou homem, eu sei como os homens são, eu não quero filha minha dependendo de homem, eu não quero filha minha, você está escutando? Eu com 12, 13 anos, eu não entendia por que ele falava com tanta gravidade, então foi essa figura super importante, emblemática, contraditória em tantos sentidos, mas um pai extremamente amoroso e que trabalhou muito para a nossa formação intelectual. Agora, rapidinho, a gente já está encerrando aqui o programa, mas eu queria lembrar que além de ser um livro que é muito sobre mulheres, sua avó, sua mãe, sua filha, ele também traz a sororidade como algo muito importante, eu fico pensando aí nesses encontros internacionais que você foi sobre a Simone de Beauvoir e de como essas mulheres que você encontrou fora, aparentemente pelos relatos, foram importantes também, então queria que a gente falasse, que você terminasse aqui o programa falando um pouco dessa questão da sororidade que eu percebi no livro. As mulheres da Beauvoir Sociedad foram muito importantes para mim, muito mesmo, numa época que era muito difícil estudar a Simone de Beauvoir na faculdade, porque eu nunca tive nenhuma disciplina sobre a Simone de Beauvoir e tentava encontrar interlocutoras, me sentia muito sozinha, ouvia muitos desrespeitos, às vezes, de muitos professores, isso é perfumaria, estudou no gênero, então quando eu descobri a Simone de Beauvoir Sociedad, eu estava na graduação, ainda há um terceiro ano, e aí eu fiz de tudo para ir ao primeiro congresso, que elas organizam todo ano uma conferência na cidade de uma membro, são mulheres de vários lugares do mundo, e em 2011 eu fui na décima nona conferência Simone de Beauvoir Sociedad na Universidade do Oregon, com dinheiro contado, nunca tinha saído do Brasil, e ao chegar lá, sabia quem era a Margaret Simmons, porque pesquisava sobre ela, e em um dos intervalos ela veio falar comigo, e eu tremendo, falando com ela, contei para ela um pouco que vinha do Brasil e tudo mais, e no dia seguinte, quando eu fui apresentar, que eu chego ao teatro da universidade, ela faz todas as professoras que estavam lá me darem os livros que elas tinham publicado, a me apoiar, e quando eu apresentei, foram muito receptivas, fizeram críticas muito construtivas, eu voltei com uma mala cheia de livros, inclusive das tradutoras do segundo sexo, estavam lá, por inglês, e foi muito importante como essas mulheres me acolheram, eu voltei em 2014 já no mestrado, de novo, com uma recepção incrível e fazendo pontes incríveis, eu tinha muitas experiências ruins no Brasil, na universidade, muita hostilidade, e lá foi um momento de muito acolhimento, que foi fundamental para continuar a minha pesquisa, eu voltei para o Brasil repensando a pesquisa, elas foram fundamentais, até hoje, a gente conversa, eu e a Margaret Simmons, e é uma mulher que marcou muito a minha trajetória, por ter sido essa pessoa que me acolheu num momento muito difícil da minha pesquisa, e que rompeu com esses ciclos de hostilidade que eu vivenciava na universidade. Muito bom, olha, muito obrigado, Djamila, infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo, prazer te ter aqui, sucesso e parabéns pelo livro. Obrigado. Obrigada, adorei, Diogo. Obrigada, Fábio, adorei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.